Meu nome é Arthur, eu sou sócio fundador da Bull House, nós trabalhamos no segmento de turismo aqui no Rio de Janeiro e cara, foi mind-blowing o que a gente viu aqui hoje, a gente percebeu o quão verde, o quanto a gente tem que aprender foi uma excelente oportunidade, foi um excelente bootcamp e com certeza vai fazer uma mudança de quase 180 graus segunda-feira quando a gente começar de novo os trabalhos. Claro que a gente vai começar esse processo agora, nesse final de semana inclusive, porque tem que aproveitar a animação que a gente teve e todo o conhecimento fresco na cabeça para conseguir fazer as mudanças e é muito importante não perder o foco, cara foco é super importante, determinar suas métricas, decidir quais são as métricas e dessa maneira você consegue mesmo com todo o estresse do dia a dia e todo o trabalho que você tem que fazer de segunda-feira que normalmente é quando aparecem todos os problemas novos, você conseguir fazer essas mudanças. A gente conseguiu perceber alguns erros clássicos que a gente estava cometendo, por exemplo, tentar vender mais de um produto agora numa área mais embrionária e isso acaba fazendo com que a gente divida o nosso foco sem dar atenção para uma única coisa, que é o que a nossa equipe consegue fazer agora e se você dá atenção para mais de um detalhe, você acaba não dando atenção para nada e isso faz com que a sua empresa diminua o crescimento ou não cresça de jeito nenhum, entendeu? Então, isso foi muito importante, utilizando as ferramentas que o Thiago mostrou para a gente hoje a gente conseguiu perceber e visualizar esse erro.